Fala galera! Beleza? Calma que eu quero gravar mais um vídeo e aqui eu voltei com Resident Evil 2 aqui, né mano? Rebem, calma, falta colocar... Oi meu chapa! Fala, mano! Não faz isso! Ih, olha, né mano? Caminho aqui, né? É, falta que tem que colocar um negócio assim ali. Beleza? Eu mando, você tá vivo não, né? Tá! Fica aí! Não sabia de você, velho! Beleza, bora! Tá, vou colocar uns negocinho aqui, né? Custa nada! Pronto! Pronto! Tá, faz o quê? Ixi, mas eu tô vendo que a metade do vídeo vai ser isso aqui. E pior que eu não tô nem mentindo. Tô falando. Pronto! Ligou? Um. Tem que ligar os dois. Uh! Epa, mano, até que o vídeo é nada. Que é a primeira vez que eu joguei isso aqui, né? Que eu já zerei uma vez. Eu já zerei uma vez. Então, mano... Isso aí eu passei meia hora fazendo. Dessa hora eu consegui menos de... Dez segundos, eu acho. Vai embora. Pega o cartão. Boa. Ah, mano. Tudo isso acontece e você vai escutar música, velho. Ai, não, né? Eu tenho um problema. É, mano. É... Não acredito que tá aberta, não. Não acredito que tá aberta, não. Não acredito que não pega, não. Será que tá... Assim, vai... O negócio é esse? Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Meu, enforcado. Nem sabendo. Ó, ó. Como é disso, né? Eita. Isso está ficando velho. Está virando o rosto. Quem é? Vai, amor. Relaxa. Pegando só a cabeça de abóbora. Eu tô sim, tô... Tô... Tô caçando. Tô... Bora, bora, bora. Não, não pode explicar, né? Eu não pode explicar, né? Eu... O que ela falou, né? Hum. Tô lendo. Leon, Leon. É, mano, eu vou voltar lá, eu acho, pra abrir a porta lá, as portas, com essa chave. Hum. Pode ir embora, lá. Só porque você fala, eu não vou abrir agora. Hum. Chave de quem? Doido, é? É, claro. Hum. Tô caçando, troca. Acho que eu vou voltar lá perto, pra eu abrir as portas, viu? Olha aí. Ó, aqui, tem portas com isso ainda, pra abrir? Tem aqui, ó. Uma sala de observação. Ah, mano. Eu não vou voltar, não. E fique lá no negócio. Eu não vou. Vou ir embora. A chuvinha. A chuvinha é boa, hein? Uma banha de chuva. More info on the people responsible for this mess. Bora aqui. Road's out. Going through that gun shop looks like the only way. Se eu cair lá embaixo, é tchau, viu? Tchauzinho. Abra a porta, vai, vamos. É, isso é brincadeira. Ih, tem a chave da porta, parece até que é a dona daqui. Tá, teclão aqui. Tirando nada. Cano longo. Olha, rapaz. Olha, meu rapazito, ó. Tá. Bola de pistola. I said don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you the lower that person I tell you want. You gotta turn around. Go right back out the way you came in. I think you daughter needs help sir. I think you daughter needs help sir. Tell me how to deal with my daughter. Drop it. You have to find her. No. Wait. Step aside, we need to terminate her before she turns Terminate It's my fucking daughter Ada Just let them be Emma Sweetheart, I told you to stay put Daddy Daddy's here Come here Okay Those fucking things outside Look what they did to us You're a cop You're supposed to know something How did this happen Say no, no, no Say no, no, no She was her sweet little angel Beleza Já morreu Já morreu Com certeza I'll be sleeping I'll be sleeping, buddy Okay And I'm gonna put you to bed too Okay Emma Just go Just give us some privacy Just go alone I want to know Okay Really? Okay Yeah You know You know It's one thing to keep the truth from me But why him? I want to find out what's happening here And stop whoever's behind it Helping people like them É isso aí que eu soube, bebê, tchau, tchau, tchau. O cartão está dentro? O cartão está dentro? O cartão está dentro? O cartão está dentro? Tem cartão está dentro? Tem cartão está indo? Acho que não Tem a... Tem a... Vamos lá Ele falou que vou embora daqui E a ver Lápido esgoto Oi, oi, oi O cartão é aléctico Hum Já está, ele entra aqui bem se faz isso E oi Nada pra cá não é uma baluna Beleza, vou embora Wacom City há anos Beleza Xê, mano A boca não foi real Ó Que baluna O que é isso? O que é isso? Ixi, amarelo, o crocodilo O pichão vem indo, moleque O crocodilo, moleque O que é que eu faço? 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 Pra onde é o caminho? Essa é a pergunta Aqui A gente não veio daqui, cara A gente veio daqui, mano Pra onde é o caminho desse crocodilo? O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu vou enfrentar o crocodilo Eu vou guardar a erva aqui Essa chave Pra E a gente vai enfrentar o crocodilo Salvar aqui Então Então gente, esse foi o vídeo de hoje Deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal E tchau